Cadê o asfalto, hein? Essa pergunta que os moradores da rua JC4, lá no Jardim Curitiba 2, em Goiânia, estão fazendo desde julho. A via era pavimentada, mas tudo foi retirado para o recapeamento, que não aconteceu, e no lugar ficaram os buracos e muita, muita reclamação. O Elia Júnior, conta pra gente aí. O Jardim Curitiba 2 fica na região noroeste de Goiânia. O bairro foi asfaltado há muitos anos atrás, mas quem passa pela rua JC4 se depara com buracos, lama e poeira. O problema surgiu quando o asfalto foi retirado para dar lugar a um novo pavimento. O asfalto estava ótimo, não precisava passar as máquinas. O pessoal vieram em julho, fizeram passar as máquinas, arrancaram o asfalto e deixaram do jeito que está, cheio de buracos. Essa moradora da rua diz que o asfalto não precisava ser substituído. Não precisava, o asfalto estava ótimo, destruiu, estava pronto. E nunca mais voltou e está essa situação aí. Todo mundo sofrendo com isso, é buraco, é poeira. Os motoristas que passam pelo local reclamam das condições da via. Atrapalha o trânsito, atrapalha, a gente fica na contramão. É malefício para os moradores, olha só, pensa, a casa é enche de barro. Eles vêm, fazem aqui, passam para reformar e desse jeito, já tem tempo que eu passo a seguir lá do mesmo jeito. Arraspar a rua que nunca arrumou, nunca acertou a rua. Você fez questão de passar nos buracos para protestar. Mostrar que eu protesto, não tem jeito, nem carro não passa aí, daqui a dia tem que ser de avião passar. E os buracos têm causado acidentes. Essa moradora já socorreu muitos motociclistas que caíram na porta da casa dela. À noite, né, os pessoal vêm, não tem uma sinalização nenhuma. Aí eles vêm, não veem o buraco, caem. Tá difícil isso aqui. Todo o asfalto de parte da rua JC4 foi retirado. Aqui nesse lugar, a situação é bastante crítica. Vários buracos já surgiram e a cada dia que passa, um novo buraco aparece. E um detalhe, pelo olho dá para ver assim que não são mais de 300 metros que devem ser restaurados. Enquanto o asfalto não volta, a sujeira perturba os moradores. A Silvana reclama da situação da rua. Tá ruim, tá horrível. É poeira, é barro, o carro joga barro na gente, a casa não para limpa, quando é tempo, as roupas não param limpa. Esse morador do bairro pede providências. Não aguenta mais, precisamos que seja solucionado de imediato a questão do recapiamento asfáltico aqui na JC4. Pois é um direito da população e chega a ser uma falta de respeito. Isso aqui é questão de dignidade. O povo não aguenta mais pagar imposto e ficar perignando e mendigando aqui um direito que é seu. Devolve o nosso asfalto! Devolve o nosso asfalto! Devolve o nosso asfalto. Duas questões aqui, telespectadores e Luciana. É inadmissível essa situação desse asfalto dessa maneira, completamente cheio de buraco. E outra, a moradora reclamou lá, fez a denúncia aqui e isso tem que ser investigado pela CINFRA. Rasparam o asfalto para fazer a recapagem do asfalto que não precisava desse serviço. Isso é grave, hein, Luciana? Não, pois é. O revoltante é isso. Tinha o asfalto, agora tem buraco? Substituiu um benefício por um transtorno? Não dá para entender, não. Exatamente. E quem interessa recapiar uma rua que não precisa de ser recapiada? Elias Júnior está com os moradores, é com eles, é com a população que sempre está junto com o Jornal do Meio Dia. A gente está junto com esse povo. Elias, é com você. Bom trabalho. Muito obrigado, Lucilio. Boa tarde para você, para a Luciana, para toda a audiência do Jornal do Meio Dia. Está aqui os nossos patrões. É o povo, é. Os nossos patrões aqui, o povo de Goiânia, do estado de Goiás, ao vivo aqui no Jardim Curitiba, aqui na JC4. Essa rua que nós mostramos dessa reportagem, o grito ainda está, ó. Está aqui na garganta do povo, queremos o nosso asfalto, devolve o nosso asfalto. E nós temos uma resposta, Lucilio, uma resposta dada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, aqui de Goiânia. Os moradores atentos, então, qual é a resposta, porque o Jornal do Meio Dia é assim, mostra o problema, vai atrás da solução. E anota a resposta da CINFRA, é a seguinte. Uma equipe será enviada aqui para o local, uma equipe técnica será enviada aqui para o local, e se tiver um trecho que não tem asfalto, em três dias o problema será resolvido. Está claro, eles vão constatar que não tem o asfalto. Exatamente, Elisa, eles vão constatar que não tem o asfalto. Essa população aqui merece muito mais, porque paga seus impostos, os buracos estão aí, não é só na JC4, não, em diversos bairros da região noroeste de Goiânia. E Deus abençoe que realmente a equipe venha aqui ao local, em outros locais, e resolva o problema para o povo. Três dias. Três dias a gente espera, viu, Elisa? Se passar de três... Elisa, o que era sonho, se tornou um pesadelo. Tirar o asfalto que estava aqui, o asfalto que estava bom, e deixou só esses buracos aqui. Se passar de três dias, avisa a gente. Vamos estar na bronca de novo, no Jornal do Medíaco, cobrando. É isso aí, é isso aí, Luciana Lucílio. Três dias, hein? Falar com a moradora aqui, ó. Passou de três dias, se não resolver, se não ficar tudo pretinho de novo, pode chamar a gente. Só vai chamar? Vamos chamar de novo, porque nós precisamos disso aqui arrumado. Não estava desse jeito, né? Eles vieram, estragou, e agora tem que vir arrumar. E a gente diz o seguinte, problema mostrado é problema resolvido. Nós vamos mostrar aqui, porque nós vamos ficar em cima até a solução. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigado, vamos cobrar. Tirando hoje, vamos dar uma folga aí. Sexta-feira, sábado e domingo, não vai contar. Segunda, terça-feira, tem que ter equipe da CINFRA lá, com o problema sendo resolvido ainda até terça-feira. Nós confiamos no poder público, tá? Nós confiamos, mas nós vamos cobrar. O povo não pode passar por essa vergonha que deixaram lá. Não vamos admitir.